Curso de Meditação Vamos aprender a nos observar Não é algo fácil É algo que iremos sutilizar ao longo do tempo Quando tentamos olhar para o nosso eu, para a construção do que somos Encontramos muitos buracos, muitas dificuldades Passaremos de forma diária, separando alguns momentos do dia Como este exercício ainda não faz parte de você Cole lembretes em um local onde você fique mais tempo Se você tem uma família com outros filhos, é ideal que você coloque em uma área reservada Se você quiser, em um mural, você coloque os horários Para que esse comportamento possa se fixar melhor em horários distintos Então, para não forçar muito, três vezes por dia, durante um minuto apenas Você vai olhar para o que te incomoda em você O que te causa dor Aquelas dores mais profundas Que fazem com que você perca o seu nível de consciência Deixe para depois Quando esse processo for amadurecido Então, esse processo inicial que está se iniciando São para os buracos menores Para os buracos menores Vamos distinguir dores, traumas Claro, se você se achar capacitado para olhar para todos Todos os muros que impedem você de seguir Todos os traumas que impedem você de caminhar Vamos olhar para os buracos menores Vamos olhar para eles também Então, esse é um processo que eu fiz ao longo de muito tempo Olhar para esses problemas sem mergulhar neles Você vai manter uma certa distância E o processo é rápido mesmo É um minuto Três vezes por dia Você vai lembrar que eles existem Ao longo do tempo Você vai Sutilizar A energia Que esses traumas Causam em você As dores Profundas Por mais profunda que seja Essa dor Ela vai começar A se desmanchar Ela vai perder importância Embora O tempo Seja algo que Faça parte deste exercício Então, você não vai mergulhar Você vai olhar E perceber que ele existe Pois se você não encarar Esse problema Como agora Você vai Obrigatoriamente encarar Após Entregar O corpo físico Quando você for Apenas Energia Mais sutil O ideal é que você Amadureça E desenvolva Aqui Esta capacidade Até para evitar Desequilíbrio Que irão ocorrer Se você não Desfragmentar Ou sutilizar Estas energias Que causam Desequilíbrio Três vezes por dia Um minuto Você vai observar Todos estes buracos Em seu ser Esses muros Que impedem você De caminhar Todos os traumas Tudo que causa dor Tudo que causa incômodo Aquela humilhação Na escola Aquela briga Que você agrediu Alguém Que você se arrepende Aquela discussão Que causou dor Mágoa E ressentimento Iremos olhar Rapidamente Vamos lembrar Rapidamente E iremos pular Para o próximo Vamos identificar Alguns problemas Iremos olhar Para eles No outro dia Você vai fazer A mesma coisa Durante um mês Você vai sentir Um certo incômodo Com este exercício Depois de um mês As coisas começam A ficar mais natural Você começa A encontrar Esses sentimentos Que estão dentro De você Que eu chamo Aqui de buraco Esse encontro Acontecerá De uma forma Mais leve Mais tranquila Este primeiro exercício Eu devo lembrá-lo Da importância Deste exercício E gostaria De dizer Que Este curso Vai estar presente Em meu livro Ok? Um grande abraço É um grande abraço Amém. 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 Amém.